Tem aí novo calendário para o SISU, FIES e também Prouni. É isso, Maria Natávara, de volta conosco? Pois é, o Ministério da Educação divulgou esse novo calendário, então, para os estudantes, para você, então, que deseja fazer um ensino superior, fique atento. Então, a gente vai colocar uma cartela para você poder tirar foto e já anotar esses prazos, viu? Para o SISU, as inscrições vão do dia 16 ao dia 24 de fevereiro. O resultado sai no dia 28 de fevereiro. Para o Prouni, as inscrições começam no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. Os resultados saem da primeira chamada no dia 7 de março e na segunda chamada, 21 de março. O FIES, que é o financiamento estudantil, as inscrições vão do dia 7 ao dia 10 de março e o resultado sai no dia 14 de março. Então, atenção que essas inscrições serão feitas nesse site. www.acessounico.mec.gov.br Fique atento aos prazos para não perder nenhum e conseguir entrar o ano de 2023 com o pé direito, estudando para ser um excelente profissional. Foto com você. É isso daí. Jornal do Meio Dia sempre ajudando aí os nossos telespectadores com esses prazos, com limite de inscrições. Muito obrigada, viu Mariana? Valeu.